Capoeira, de Pernambuco, Capoeira Dos ditos, faziam capoeira, jogavam capoeira, porque a capoeira não era só a roda, o jogo, sabe, era o cuidado, o aceio que tinha pela família, e essas mulheres cuidavam desse erro. Então, na questão dos terreiros, as mulheres eram fundamentais para os capoeiras, sabe, se vestirem bem, né, por exemplo, tinha um movimento chamado da Garra Feirais, né, que eram justamente os grandes trabalhadores, né, que se vestiam, chamavam de roupa de domingueira, domingueira é um paletó, né, tem um chapéu de água caído de lado, sapato de uns 15, calça engombada, por isso tal, para ir para a Garra Feira. Chegar na Garra Feira, era coisa fantástica, assim, que nenhum rico podia ter essa qualidade, né, até que essa coisa da modernidade, aí foi absorvendo e ele foi não perdendo, né, não perdendo essa essência, hoje não existe nem mais a Garra Feira, né, isso agora obriga as casas, né. Ainda existe aqui, assim, as Paz, Dourado, né, o incêndio já fechou, a madeira do Vuzarinho, mas já com essa guardada contemporaneidade, a modernidade, então, vai perdendo esses valores, aí passando para outros valores, né, até no vestimento, não é? Hoje eu vejo, é, o capoeirista, ele é muito, muito relaxado nessa questão da, sabe, do vestimento, não é? A não ser aí quando, se virou, a capoeira virou acadêmica, e a acadêmica também é obrigada a ter um afardamento, não é obrigatório, mas a obrigatoriedade, antigamente, era batual, se eu entrava na roda, eu lembro de Amaro Branco, aqui em Olinda, eu entrava na roda de coco, acho que eu nem se lembra, com o Amaro Branco, se o cabelo não tivesse o tomão com o chinelo ideal, eu não entrava naquela roda, não. Entendeu? Para samba de coco, né, samba de coco, essa coisa. Porque é uma coisa que, sabe, de um diálogo, de ver, de aprender, de família, que foi chegando a fazer a parte da família, foi chegando a fazer a parte da família. E quando sai esse cordão é cortado, aí a família se desagraiza, então, essa questão da roda, ela deixa, se perde. Hoje você, feito uma roda de capoeira, hoje, tem que dar três, quatro dias, e tem que dar uma roda. Ei, eu não sei o que, não sei o que. Porque é o canto, né, você pode ver o canto, ele unifica. Naturalmente, você começa a tocar um instrumento, aí o senhor chega, depois o jogo toca ajuda, começa. Aí vai fazendo, por si só, naquela roda, assim, de cantoria, né, de canto. E esses cantos, né, que eles chamavam antigamente, eram o que? Eu vi, sabe, os murmúrios das sinhazinhas, né, das matamas, né, mitanas. Pernambuco, capoeira!